Música Resultado do Enad 2011 mostra o FAQ com cursos muito bem avaliados. Apenas três cursos da Federal do Acre receberam notas baixas. Química, Engenharia Civil e Sistema de Informações. Os outros receberam excelentes pontuações. A estrela do ano foi o curso de Matemática, que ganhou a nota máxima. Outros 15 cursos receberam também nota muito boa, compatível com as das grandes universidades do país. 12 cursos tiraram notas mais que satisfatórias. Quatro deles são de Cruzeiro do Sul. Apenas o curso de Filosofia ainda não foi avaliado. Nós tivemos um curso, que é o curso de Licenciatura em Matemática, que foi avaliado com nota 5, aqui do campus de Rio Branco. E tivemos o curso de Pedagogia e o curso de Ciências Biológicas, duas licenciaturas também, com o conceito 4, que é um conceito muito bom. Música 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 Música